Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem aqui e o Mega de novo pelado, mano. Ó o Mega. Eu tô pelado de novo? Não pelado, você tá invisível de novo, cara. Coloca a roupa e tira de novo. Faz aquele bug lá. É praia de nudismo. Olha lá. Cara, eu não entendo, cara, esses bugs. Olha lá, agora tá indo. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos dar aquele apoio pra gente. Meta 150 likes, será que a gente consegue? Cara, tá difícil os likes, viu, Mega? Quero 150 likes e quero que o vídeo passe de mil visualizações, que eu sei que o pessoal pode, já passou e o pessoal é foda. É, o pessoal às vezes fala assim, ô metralha, você não chama a gente pra jogar. Ah, cara, é o seguinte, pra me chamar... Tem um raptor dentro da casa. Tem um raptor dentro da casa. Não, por quê? Não, é que eu vi um rabo pra fora do bichinho aqui. Não, não, é do bichinho aí. Então é o seguinte, galera, o que eu queria falar pra vocês? Pra me chamar vocês pra jogar, então eu vou pôr uma meta. Se esse vídeo chegar a 200 likes, eu crio um servidor host solo, ou host local aqui, no mapa, e abro pra todo mundo jogar, beleza? Quando eu falo pra todo mundo jogar, é pra todo mundo jogar mesmo, galera. Eu vou chamar vocês. Só que tem que chegar a 200 likes esse vídeo e mais de mil visualizações. Senão, sem chance. E 30 likes no meu vídeo. Não, do Mega tem que chegar a 50 likes, senão não vira. Galera, porque é o seguinte, não custa nada. Você chegou lá, deu aquela olhadinha, mete o dedo no like, cara. Apoia a série aí. E estamos com a nossa série, qual? Vai mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, vamos preparar. 1, 2, 3 e... Foi. Isolados! Isolados! Que desgrava, mano. O bagulho vai... Daqui a pouco ninguém vai chamar a gente aí pra atacar o pudor aí, mano. Mano, mas é o seguinte, o bagulho aqui tem que ser zica, mano. Com nós é assim. E eu tô fazendo aqui a casa de argila e o Mega tá encarregado de fazer a fixação de espinho. Por quê? Porque, mano, até agora a gente não fechou a base, né, Mega? Só enrolou. Não, só enrolou, cara. Não dá, não dá. O Itália, olha aqui que eu tô me resfriando, ó. Cadê? Pera aí, cadê? Aqui, tô resfriando. Ah, entrou dentro da geladeira, cara. Dá uma olhada nessa situação. Galera, é o seguinte. E logo mais, que nem hoje, já saiu a atualização para o PC, que é aquela atualização do Tech Tier, que é aquelas máquinas que o cara é um bagulho louco, mano. Você não tá ligado. Virou Destiny. Vai virar um Destiny da vida, mas tudo bem. Com roupa, Cyberdyne, o bagulho do caramba. E é tudo isso aí. Eu achei legal aquele negócio de voar lá, aquela mochila jato, ó. É, até aí tudo bem, né, mano? Mas você tá ligado, né, Mega? É, ficou meio estranho. Vai virar um COD da vida, duplo pulo, o neguinho vai atravessar a parede. E, mano, mas vai ficar bacana, né? Ainda mais os rex, cara. Imaginem, cara, os rex, aquelas armas, a bazuca, o tiro, a porra toda. Nossa, raidar as bases dos caras agora vai ser. Vai, a gente já é noob. Agora com esses negócios aí, meu Deus do céu. Mas a gente vai fazer um vídeo explicativo, né, mostrando o que vai vir de novo. Então aguarde aí no canal do Tio Metral, a nova atualização aí. Eu acho que é a 254 do PC, né, que tá. Mas será que já vai sair pro PS4? O PS4 e o Xbox saem depois de, eu acho que um mês, um mês e pouquinho, já saem. Mas eu acho que logo, logo a gente já vai tá aí com os negócios aí, cara. Porque é uma atualização na frente que o PC sempre tá na frente. Entendeu? Caraca, eu tô jogando meu bichinho fora aqui. Volta aqui. Deixa eu jogar isso aqui, deixa eu comer uma carninha. E agora eu tenho que pegar... Madeira tem na base aí pra mim terminar de fazer a parte de cima? Eu tô com madeira aqui. Pega aqui. Cadê você? Você tá na base aí, né? Deixa eu ir. Tô com quase dois packs de madeira. Daí, daí. Cadê? Calma. Calma. Não, é que você... Eu apertei o botão errado. Sabe quando você faz o sinal que tá jogando alguma coisa? Aham. Aí eu falo, ué, o Mega jogou alguma coisa, cara? Eu apertei o botão errado. Deixa eu ver aqui. Parede... Parede de adobe, cara. Eu vou fazer 11. Eu tô com sede. Vou lá beber água. Vou fazer o teto, né, galera? A plataforma. Fazer set, a plataforma. E fazer o teto aqui também. Vamos lá. Porque eu preciso... Tá terminando aqui, né, galera? Preciso tá terminando aqui. O negócio aqui. O negócio tá complicado. Ó, a nossa casa não sai disso, velho. É palha? Não, é palha e aí... Chegou toda... Hã? Ah, tu vai fazer a coisa aí. Então eu vou pegar mais madeira pra fazer a cerca. Vamos ver. Pouco que tem essas arvorezinhas aqui que dão madeira. É, tem aí perto, né? Deixa eu pegar mais aqui. Pronto, já coloquei mais uma. Caraca, eu fico jogando o bichinho longe. É, o bichinho daqui a pouco vai ficar com dor de cabeça, cara. O jeito que você tá jogando ele. Caramba, velho. Mas, ó. Ó uma coisa pra você. Tá precisando mesmo, galera, fazer aqui. Oxi, não tem mais? Não dá. Deixa eu ver o que tá faltando. Já? Não, aqui eu tenho que ver agora o que falta. Deixa eu ver. Deixa eu ver... Madeira. Vou pegar madeira. Outra. Cadê tu? Hã? Aqui é a mesma coisa. Ó, vou fazer arremesso de bichinho. Cadê tu? Hã? Ó. Caramba! Como é que cê faz aí? Aperta duas vezes o triângulo pra cima. Vai. Ó, eu ia pegar ele no ar. Ia pegar ele no ar. Deixa eu pegar madeira aqui. O Mega, hoje ele tá expirado, galera. Hoje ele tá expirado. Pelo menos foi o que eu vou lá, né, Mega? Qual a inspiração sou hoje? Terminar a cerca. Terminar a cerca, galera. Coi que tá difícil. E, galera, é o seguinte. Eu tô gostando muito do feedback do canal, galera. Graças a Deus aí estamos chegando aí à média de 21 mil inscritos. E, mano, tá ligado, né? E as lives, como que vai ficar a metralha? Deixa eu ver se eu acho madeira aqui. As lives, elas vão estar disponíveis, cara, conforme vai dando uma folga minha e tal. Porque eu não sei como é que vai ser. Vou começar a trabalhar à noite, Mega. Uma trave vai fazer ponto agora. É, eu vou fazer ponto ali na... É, tá ligado, né? Mas quem sabe umas liveszinhas de manhã ou à tarde. É, uma livezinha... Cara, não tem madeira aqui, velho. Não tem madeira por aqui. Não, tem que pegar... Tem que pegar com essas arvorezinhas. Tipo, uns espinhos por assim. Para de voar, bicho. Cadê? Você tá onde? Eu tô vendo isso aí. Ah, tá. Aqui em cima. Tem umas arvorezinhas espinhosas que elas dão madeira. Então, não, mas não tem aqui próximo. Tem cacto. Aqui tem um monte, ó. É onde? Tem um monte. Em cima onde eu tô. Ah, não, não tem ainda umas. É cacto aqui. Para caso, não... Não, cacto não dá. Aqui onde eu tô, tá vendo? Ah, tu não vê onde eu tô, né? Saiu ver de onde tu tá. Ah, dá uma pouca madeira essa daí. Essa aí não dá, não. É, as dão em 10 em 10. Então, vou pegar ali no tronco ali, ó. Aqui na frente tem. Ah, eu pego mesmo, filho. Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pegar ali no tronco. Cara, cansei, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tomar um. Comer uma frutinha, velho. Porque é o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. Beleza? Vamos comer uma frutinha. Ah, bem que esses cactos aí podiam dar também madeira. Ah, ele dá a seiva, né? Ó, aqui, ó. Mais madeira, mais madeira. Aí, show de bola, cara. Deixa eu pegar mais um pack aqui de madeira. Eu vou voltar pra base que eu tô com sede. Pera aí, dá uma segurada aí. Quer ver? Pronto. É, que se eu morrer aqui, você me ajuda. Porque esses dias, cara, eu fui atacado e não tá nem aí, mano. Deixa eu ir. Te ajudo fugindo pra base. É, ele foge e deixa eu ali, cara. Caramba, eu achei que tinha um bicho me atacando. Eu acho que abriu novos servidores no Ark. Que, de repente, dá pra gente ver pra fazer a série com os inscritos. É, também, né, galera? Aí vai depender de vocês aí. Porque, pelo jeito... É, depende do feedback. É, depende do feedback deles. É, não adianta nada chegar e falar pra mim. Essa é a metralha. Vamos fazer vídeo aí. Eu faço. Mas tem que ter um feedback bom. Tem que ter um... Né, tá ligado, né, mano? Nas lives. Chegar junto nas lives. É, independente do que seja, né, mano? Tem que ser live de bombadão aqui. Toma água aqui mesmo. Pronto. Toma água aqui mesmo. É, eu vou tomar água aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar mais uns tetos aqui. Aí, aí, eu acho que eu vou morrer. Três, quatro. Beleza. Deu pra fazer os quatro aqui de falta. Caraca, eu tinha enxergado a casa daqui. Onde é que tá? Ah, tá ali. Nossa, velho. O Mega Lodon não sai nem onde é que é a casa. Não, eu tô perdidão. Nossa, eu vou morrer de sede. Mas não dá pra chegar aqui na base, não? Não, eu tô chegando, eu tô chegando. Ah, beleza. Mas esse deserto, né, não sabe... É, o deserto do Saara, né, mano? Deixa eu ver aqui. Fazer parede, eu ia precisar de... Argila, cara. Tô com zero de argila. Ha! Acabou a argila. Fiz tudo os tetos, acabou. Como que pega argila? Argila você tem que fazer no pilão. Ah. Você coloca a seiva e areia. Por que que tu botou... Hã? Por que que tu colocou essa parte aqui? Que parte? Isso. Aqui? Nossa, olha que bug, cara. O pessoal viu o jeito que eu coloquei lá certinho, lá? Não, mas como que o bagulho pode... Ah, não. Isso aí é... Ah, não. Olha, virou ferro. E sumiu. Ah, é, fi. Aqui, né, até o bagulho até virar... Nossa, eu fiz um teto aqui sem querer. Hã? Deixa eu ver aqui. Mas já não tá pronta a casa? Não, falta a parte de baixo lá. A parte de cima, né? Não, a parte de cima tá em toda aí. Não, a parte de cima eu tô fazendo o segundo andar. Ah, tá. O segundo andar, tá. É. Agora eu vou colocar aqui. Aí não pode, não pode ultrapassar isso aí, cara. Oxi. Que? Ah, o raptor não consegue me carregar. Sete pães aqui. Cheguei. Fechar aqui. Nossa, tem um monte daqueles bichos que tem um bundão. Ah, aqueles besorrinhos, né? É. Bom que eles dão bastante petróleo. Dá bastante petróleo. Tem uns que dá água também, sabia? Dá água? É. Nossa, cara, deixa eu diminuir aqui o gama. O metralha tá ficando cego. É, basicamente, né? Daqui a pouco eles comeram. Ah, metralha, tá ficando cego. Eu também tô ficando cego. E agora todos que eu peguei deu óleo. Aí, ó, a casinha tá ficando chique, velho. Tá ficando chique a nossa casa, hein? Raptor, não me siga. Fica aí agora. Nossa, eu peguei um monte de madeira. Deu pra fazer só seis. Seis o quê? Seis spin. Não lembro como é que... O Raptor tá seguindo cego. Não, que eu não lembro. Ficou o botão que apertava pra fazer eles e pulga. Mandar eles dar um rolê, né? É. Chega aqui. Aqui para. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um... Ô, pera aí. Eu vou ali no airdrop pegar um negócio. Pegar um negócio que não sabe o que que é, hein? Ah, não sei. De repente é alguma coisa boa, né? Que vai ajudar a gente. Aí é uma armadura de cor. Ó, depois vê aqui se até aqui tá bom. Eu vou puxar mais pra aí. Ô, teve até umas coisas boas aqui. Eu queria saber de qual dinossauro que é esses baita osso aqui. Ah, isso aí vai ser um dinossauro que vai levantar e vai matar todo mundo. Você quer apostar? Vou dar uma segurada aí que eu vou... Um pouquinho mais aqui longe aqui só pra pegar umas madeiras. Tenta te acompanhar. Ah, tá. Ah, tá saindo seiva junto, saindo de tudo aqui. Olha os bichos com o bundão aqui. O Megalodon é chegar no bundão lá. Não para de falar dos bichos do bundão, ó. A gente mora perto de uma torre. É, lembra que eu falei pra você? É, que é o lugar mais fácil pra gente morar perto do velisco, né? O verde, né? É, então. Ó, aqui tem bastante árvore. Vamos voltar pra base lá. Tem uma árvore aqui, ó. Ah, um que eu peguei ali tinha água. Encheu minha água. É, tem uns que tem água, tem outros que tem óleo. Aí depois vão dizer que eu moro numa... ...pirralheria. Por que só... Ah, é mesmo, aí é o barulho aí. O que tá acontecendo aí? O vizinho tá fazendo reforma. O vizinho fazendo reforma. Sei, o vizinho tá... Tá afiando a faca aí pra dar uns tapas na sua orelha aí. Vamos lá, galera. Voltar pra base, que é o seguinte. Como eu havia dito pra vocês, a gente só tava fazendo aí, dando uma ajeitada. Porque como o pessoal... Eu, por mim, a gente ia trabalhando em off, né, Omega? É, fazia bastante coisa em off. Mas o pessoal pediu pra fazer? É. O pessoal gosta de ver a gente trabalhando, evoluindo. É, farmando, então a gente vai farmar tudo que a gente for fazer. Vai ser tudo gravado, tudo no esquema. Por quê? Ô, mas olha... Hã? Esse osso aqui deve ser... Imagina eles colocarem no jogo o bicho que é desse osso aqui. É, pode ser que seja um bronto. Não sei. Mas desse tamanho o osso? É, sei lá, cara. O que é o bronto é grande. Olha, dá pra entrar dentro do osso. Como assim? Volta aí. Eu entrei dentro do osso, ó. Ah, aí dá pra entrar, ó. Entra ali, entra ali. Caramba. Pra tirar uma thumb, eu tô entrando no buraco. Olha o tamanho, cara. Ô, mas isso aí é grande demais, cara. Vai. Vamos ver até onde... Ixi, vai só até aqui, só. Vai só até aqui. O ventralho tá no buraquinho. Deixar quieto esse negócio de entrar no buraquinho. Galera, é o seguinte. A gente vai tá finalizando o vídeo, né? Porque... Basicamente, vamos evoluir, ó. A pessoa vai fazer até aqui só, né? Agora vai voltar. É, até aqui. É assim, daí eu vou até ali a beirada. Acho que não sobe bicho pelo barranco. Não, é. Só vai até a beirada, só. E a gente vai... E eu vou fazendo o resto das coisas aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Não dá pra fazer. Eu preciso de argila. Já vou fazer a argila aqui, que a gente precisa. Pra ficar mais cegado. Deixar um espaço pra te fazer o portão? Pode ser. Passar aí pra esse lado aqui. Vou botar aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar argila, colocar a seiva. Deixa eu ver. Beleza. Já toma aqui, ó. Ó, a seiva tem bastante. Depois tem que pegar areia. É o salt? É. Deve ter um... Eu tinha pegado um monte por aí. Eu tenho 12... Não, não tem um monte, não. Dá pra fazer algumas paredes aqui. Deixa eu tomar uma água. Eu nem sei como é que tá a minha sede, galera. Deve tá no derro aqui. Deixa eu ver. Pronto, já tomei água. E a fome também tá caindo. Só a fome tá caindo rápido? Não, porque eu tô toda hora soltando um cocôzinho. Ah, tá dando uma barriada, né? É. Até me perguntaram no vídeo. Mega, Mega, por que fica toda hora cagando? É, pra fome não cair, galera. Isso aí foi uma dica do inscrito. Ele acabou falando pra mim uma detalhe. Quando for assim, você dá uma obrada assim, ó. Pronto. Foi o Peter, né? Foi o Peter que falou, né? É, foi o Peter. Deixa eu ver aqui, eu fiz quatro paredes. Será que tinha necessidade? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Beleza. Não, não. Aqui, ó. Agora, agora é que eu vou. Vai ter que botar a porta aí. É, quer ver? Agora dá pra fazer aqui, ó. Eu acho muito bugado essa escada, porque se tu bota a porta aqui, tem que se abaixar pra passar. Pelo menos na que eu fiz aquela vez. Será? Deixa eu ver. É, ó. Ó. Tem que se abaixar pra passar. Ah, é. Vai que banho, cara. Não sei se é bug do jogo. Isso que minha bonequinha é bem baixinha. E mesmo assim ela tranca a cabeça. Não, mesmo assim bate. Não tem jeito. Deixa eu fazer aqui mais alguns tetos. Aí, ó. A casa já tem dois andares. Aí, a casinha tem dois andares. Depois dá pra gente tá fechando. Quem disse, é. Quem disse que a gente não evoluiu. Eita, buguei no chão. Entra aí no chão. Vem, vem. Continua. Pode vir. Olha lá, galera. Eu tô bugado. Eu tô baixado. Não, você tá deitada. Vai. Pula. Aí, desbugou. Aí. Então, galera. Isso daí foi um vídeo aí. Apenas na evolução da base, né, Omega? Onde a gente tenta... Mostrando o pessoal. É. A gente tá tentando mostrar o que a gente faz aí no dia a dia. Toca aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscreva no canal Team Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game. Com mais um vídeo pra vocês. E, Omega. Manda um salve, hein? Salve pra todo mundo aí. Vamos sentar o dedo no like. Vamos bater recorde de likes aí. Compartilhar o vídeo. E... Só vamos. Fui. Cara.